E os cartões amarelos, então já já falaremos mais da estatística do primeiro tempo. Tem gols pra você aqui nesse intervalo e nós vamos voltar rapidinho aqui com você e as PN Fox Sports Star Plus, juntos na torcida. Olha só, se a sua casa tem internet claro net virtual, ela tem solda claro, aí ela brilha, brilha com fibra e 1 giga de velocidade, brilha com a internet livre, a mais escolhida, brilha com a maior estabilidade, confirmada pelo Speedtest. Aprovado! Aproveite claro net virtual, agora 350 mega por R$ 99,99, confie na maior estabilidade, com a Claro, a casa brilha. Eu falo do meu negócio, quem vai bater? Vou meter lá na gaveta. Você? Quer valer? Toma aqui, vai valer! Que meu, hein? Quer valer? Pode me contar o que for. Com Combo Plus, você curte o Disney Plus e o Star Plus por um preço único. Dê um aviso a todos. Disney Plus, as melhores histórias do mundo. É lindo, não? Star Plus, filmes, séries e os esportes ao vivo da ESPN. Muito obrigado. Ah, não tem de que. Entretenimento para você e sua família. Eu consigo entender você. Obrigado. Combo Plus, assine agora. Betfair.net sabe, se existe uma coisa que o brasileiro tem, é fé, não é? Fé no seu time, no seu jogador favorito. E diz aí, quem nunca botou uma fé naquela virada impossível, naquele empate sofrido? Enquanto tiver 1% de chance, a gente tem 99% de fé. Afinal, em Betfair.net, todo resultado é possível. Está aí a autorização. Rola a bola no segundo tempo, o Parque dos Príncipes. Começa o segundo tempo. Para você aqui no Star Plus, Mbappé Macos, 32 minutos. No primeiro tempo, evidentemente, 1 a 0 para o Paris Saint-Germain. Tchau, 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 tchau.